Sr. Presidente, eu quero aqui não só aplaudir essa iniciativa, até porque quando o deputado federal também elaborei um projeto dentro dessa mesma linha, é lógico que com a pena maior, é impressionante hoje a gravidade com que chega a situação no campo, é algo inimaginável. Nós temos, não só em Goiás, mas no Brasil todo, quadrilhas estabelecidas, conhecidas, cidadão sabe o CPF dele, o nome, o telefone, a casa que ele mora, ele passou a ser um cidadão que tem o monopólio da bandidagem, ele ameaça todas as pessoas ali, ele cria um verdadeiro feudo, ele invade as propriedades, assalta, rouba não só defensivos, máquinas agrícolas, todo o gado da propriedade, se for pequeno, ovelhas, cordeiros, enfim, o que tiver na propriedade, sequestra pessoas, pratica as maiores barbaridades. Senhor presidente, esse projeto de lei aqui, ele ainda é ameno para a realidade que está vivendo o campo hoje, o desespero das pessoas. As pessoas, principalmente os médios produtores rurais, estão mudando para a cidade porque não têm a menor condição de permanecerem ali com sua família. É algo hoje que passou a ser o foco principal de todas essas quadrilhas. Não são apenas aquelas que aparecem hoje na rede de televisão que estão invadindo ou as cidades e ao mesmo tempo assaltando os grandes bancos, não. Em Goiás agora foi preso um cidadão e desapareceu da prisão sem ter quebrado um cadeado. Só ele roubou seis mil cabeças de gado. Tem frota de caminhões, tem todo um aparato para poder comercializar aqueles animais roubados. Então, presidente, é fundamental que o Estado garanta ao cidadão que trabalha a tranquilidade e, ao mesmo tempo, uma punição dura, rígida. Eu sei que, às vezes, a cadeia pode até não educar as pessoas, mas não é o bandido solto, está ameaçando o cidadão de bem, que nós vamos melhorar a situação com que vive o Brasil e o setor rural e urbano, que está hoje totalmente nas mãos da bandidagem. Obrigado, senhor presidente.